Oi pessoal, hoje eu trouxe um vídeo bem rapidinho de uma massa top que eu tenho usado nos meus vídeos e vocês têm pedido muito, então hoje eu trouxe apenas a massa para o vídeo ficar pequeno e ficar mais fácil de assistir então acompanhe o vídeo e vejam essa maravilhosa massa para a massa nós vamos bater 5 ovos com 2 xícaras de açúcar na batedeira por 10 minutos e precisa bater bastante mesmo para incorporar bastante ar vamos peneirar 3 xícaras de farinha de trigo e num copo nós vamos misturar 3 colheres de sopa de óleo com 250 ml de água quente depois de bater por 10 minutos eu vou diminuir a velocidade da batedeira por baixo e adicionar a água seguida da farinha de trigo e vocês coloquem a farinha de trigo aos poucos e ainda vamos colocar 1 colher de sopa de fermento em pó quando colocar o fermento deixa bater só para misturar retira o batedor da batedeira e dá uma mexida no fundo para a gente tirar qualquer restinho de farinha que tenha se acumulado por lá a forma que eu estou usando aqui é 20 cm por 10 de altura mas eu uso essa massa também para formas de 23 cm, 25 cm, 27 cm e retangular também de 30 cm por 22 cm que dá aí um bolo de 3 kg e o forno deve estar pré-aquecido a 180 graus o meu forno é elétrico e a massa assa por aproximadamente uns 45 minutos a massa ficou pronta e ela fica super alta e eu vou desenformar porque ela já está fria eu gosto de tirar o topinho das minhas massas, é legal também porque nivela o bolo E como meu bolo ficou super alto Eu vou dividir ele em 4 camadas E eu descobri essa massa Faz uns 4 anos e nunca mais troquei Eu já testei outras receitas E eu sempre volto pra ela Essa massa também serve pra fazer naked cake E eu vou deixar um link aqui em cima Pra vocês verem o bolo que eu fiz usando Essa massa mais de chocolate E eu espero que vocês tenham gostado Da receita e gostaria que vocês nos seguissem Lá no Instagram que é Flortefarinha.canal Deixem o like de vocês no vídeo Pra quem é novo por aqui, seja muito bem vindo Aproveita pra se inscrever E ativar o sininho das notificações E a gente se vê em breve Até mais!